Isso não é uma desculpa, eu não quero te provocar Descobri faz um ano que eu tô te procurando pra dizer Hoje a farra vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento de vista feliz e achando que ganhou Não perdi nada, acabei de me levar Você fez em ganhar graças com o ovo impensado Tô de casa sem rumo e você é a única opção E agora se a galera vai acabar sozinha Se sabia de tudo sem virar culpa não é minha Tá parecendo com o peitinho hoje, ó o peitinho Tá parecendo com o peitinho hoje, ó o peitinho hoje, ó o peitinho hoje E aí Fiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar Aí vai ser a ela que vai enganar Você não vai mudar Aaaaaaah 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 Aaaaaaah